Olá, gurias! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma resenha neste canal. Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem e hoje iniciamos mais uma semana segundo. Gente, hoje eu vou falar de uma tinta que é para os nossos cabelos. Você que me segue aqui faz tempinho, você sabe que eu sou super fã de tinta preto azulado, preto para as nossas madeixas. E já tenho seguidoras aqui me pedindo, testa tal tinta de tal marca. Calma aí, gente! Hoje eu vou testar, então, da Beauty Color. Essa tinta eu achei por um preço bem acessível, que esse é o mais interessante também. Como eu retoco a minha raiz, nascem os branquinhos aqui, eu já vou pintando com a tinta. Às vezes vou testando com amônia, sem amônia. Mas a minha super dica já de início. Quando você quer colocar aquela tinta up no seu cabelo, cheguei, chegando, você tem que colocar uma tinta sobre a raiz e sobre o seu comprimento. E hoje eu vou usar a tinta com amônia, que é da Beauty Color 2.11, preto azulado. E vou te falando no transcorrer do vídeo, o que eu achei. A proposta dela é bem bacana. Ela promete hidratar os cabelos, deixar os cabelos brilhosos e ter bastante pigmentação, como a tinta com amônia. A diferença agora é assunto de outro vídeo, então faz um tour, se inscreva se você não é inscrito. Eu explico certinho sobre a diferença da tinta com amônia e sem amônia. Tem nos vídeos anteriores, tem linkado na descrição. Roda a vinheta que eu já vou te contar mais detalhes e no final do vídeo eu já te conto o resultado, o que que eu achei, como que ela se adaptou sobre os meus cabelos. Te encontro no finalzinho dessa resenha. Então meninas, aqui no canal tem muita dica, principalmente para você que gosta dos cabelos pretos, como eu. Aproveita, já me siga. Tem uns vídeos anteriores, está linkado, faço um tour aqui no canal. Eu vou te explicar e no final eu vou te dizer o que que eu achei da tinta. Então meninas, essa tinta é da Beauty Color, ela é a 2.11 preto azulado. Elas, as tintas elas prometem resultar em cores vibrantes e luminosas, pois contém pigmentos inovadores que penetram profundamente nos fios, cobrindo 100% dos fios brancos ou restaurando a cor dos seus cabelos, deixando com acabamento perfeito, é o que ela está prometendo. Cabelos mais hidratados e brilhantes, cobertura absoluta e de longa duração, fórmula com óleos de macadâmia e argã com filtro solar. Ele vem com todos esses componentes, vem a emulsão, não vem muita coisa. Ele vem mais o básico, né? Ele vem com a emulsão e os componentes de óleo de macadâmia, eles vêm dentro já desses componentes que vêm. Ele vem com um par de luvas e vem com a água oxigenada para você fazer a mistura e você colocar sobre os seus cabelos. As luvas, elas vêm bem fininhas e o manual de instrução do tempo de uso você coloca dentro, você vê dentro da caixa. Você tem que abrir toda ela e eu vou deixar os meus cabelos agindo por 35 minutos. Eu vou colocar sobre a raiz e depois, faltando os minutinhos ali já, sobre o comprimento dos meus cabelos. O manual vem dentro, é bom você abrir a caixa. Gente, olha só, agora eu vou tirar a tinta. Me manchei toda, gente, manchei toda. Tem muita pigmentação, esse que é um interessante e eu acho que vai ter bastante, ela vai pegar bastante, tá? Sobre os fiozinhos brancos. Então, eu vou tirar a tinta e já venho te mostrar no transcorrer do vídeo. E olha só, meninas, o resultado não poderia ser diferente. Eu amei. Gente, confesso pra vocês que ficou brilhoso os meus cabelos, porque na verdade não adianta só você passar a tinta. A tinta vai te ajudar na hora. Ela vai fechar a tua cutícula, ela vai dar brilho. Tem algumas tintas que tem óleos também. Mas se você não cuidar dos seus cabelos, não fazer aquele cronograma capilar, hidratação, nutrição, reconstrução, de nada vai adiantar. Então, é bom você cuidar dos seus cabelos, que depois a tinta só vai cobrir os seus branquinhos, que é o meu caso. E olha, gente, ela mancha muito, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estou com a testa toda manchada e eu vou lavar novamente a orelha também. Orelha manchada. Ela tem muita, muita pigmentação. O preço dela, eu paguei um valor de R$12,99, foi nas casas americanas. Então, era isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Se você gostou, comenta, dá like, se inscreva, chama as amigas. Gente, me faltam pouquíssimas inscrições aqui no canal pra nós chegarmos aos 4K. E ponto também com a sua visualização, com o seu comentário, com o seu like, com o seu compartilhamento. Tem muito, muito vídeo aqui no canal. Estamos chegando quase aos 500 vídeos aqui. Tem dicas variadas, produtos do mercado pra cabelos. E aproveita, já me siga nas minhas redes sociais. Tem o canal do meu filho, Gabi, também. E ele tem um canal que ele gaba os vídeos dele, enfim, dia a dia. Conto com a sua inscrição, gente. Beijo no coração, fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Adiós. Tchau. 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 Tchau.